Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Ideias da Dica. E hoje a gente vai fazer mais uma aula de reciclagem. E hoje reciclando vidro, que eu acho que é a primeira aula que eu faço. Eu quero trazer outras ideias também no vidro, que eu tô guardando e juntando aqui pra trazer aqui pro canal. Então fica ligada aí, se inscreva no canal se você ainda não é inscrita, pra receber as novidades aqui do canal Ideias da Dica. Então, como que eu comecei? Esse aqui é um vidro que eu tenho, que era de azeitona. Então, o que esse branco que eu passei aqui? Depois de tirar o rótulo, limpar certinho, você vai passar um produto que chama Primer, tá? Que ele é específico pra dar assim fundo branco em vidro, metal, é bem legal. Eu recomendo ele do que você passar tinta branca, por exemplo, ou base acrílica. O Primer adere bem mais nessas superfícies que não são tão porosas como o MDF. Então, fica a dica aí. Aqui eu passei duas de mãos. A gente vai usar também um guardanapo, olha que bonito. Guardanapo bem chique pra gente colocar aqui no nosso vidro. É uma reciclagem bem fácil que eu tô mostrando pra você. Se você nunca fez artesanato, nem reciclagem, você vai conseguir fazer. Esse tipo de guardanapo você encontra principalmente em lojas de artesanato. Ele tem a gravura dele aqui, ó. E atrás, ele é branco. Então, a gente tem que tirar essa membrana branca aqui de trás. E por isso que eu pintei de branco o nosso vidro, pra dar o fundo branco também e realçar a cor do guardanapo. E vamos usar cola branca pra colar o guardanapo no vidro. Simples assim. O guardanapo, ó, quando você for tirar, ele tem duas membranas brancas, tá? Então, não esquece de tirar antes de você começar a colar. Tira com cuidado pra você não rasgar a gravura do guardanapo aqui embaixo. Olha que bonito. Depois de ter passado as duas demãos de primer aqui no seu vidro, a gente vai usar esse plastiquinho pra ajudar a alongar aqui o nosso guardanapo. Pra não usar o dedo pra não rasgar o guardanapo, porque ele vai tá meio sensível, tá bom? Ah, e você vai passar o primer da seguinte forma. Colocar aqui no vidro, espalhar com o pincel e depois vir com um rolinho levemente pra você ir tirando a marca do pincel, beleza? Cola branca normal, que você encontra em loja de papelaria, pra cola escolar mesmo, ó. Vai passar aos pouquinhos. Vamos colar aqui, ó, primeiro uma reta assim, ó, tá? Pra ficar mais fácil de colar o nosso guardanapo. Vamos centralizar ele aqui e vamos começar. Ó, eu só coloquei o guardanapo. Não coloquei aqui em cima, porque aqui ele é mais ovalado. A gente vai colocar uma renda aqui. Coloquei da parte reta pra baixo, ó. E você vai vir com o seu plastiquinho colando o guardanapo bem suavemente, pra não criar bolha, tá? E olha que bonito que ficou. Tudo em volta. E aqui embaixo a gente vai dar um acabamento depois que a gente passar o nosso verniz acrílico brilhante aqui em cima do guardanapo, porque ele tá muito sensível agora de você ficar tocando nele, ele pode rasgar. Então, a gente vai passar o verniz pra que a peça comece a ficar protegida. E você vai deixar secar, pra depois você manipular o vidro aqui seco com o guardanapo seco com o verniz. Ó, passa com um pincel macio, pra não estragar o seu guardanapo. Vai passando em todo ele, ó. E esse excesso aqui embaixo a gente vai tirar depois, quando ele tiver seco. E olha que legal, já tá seco o meu vidro, o guardanapo, a gente já tá acabando a aula. Olha que facinho. Então, pra esconder esse branco que ficou aqui, você pode fazer várias coisas. Passar uma fita vermelha, passar meia pérolas adesivadas ou em cordão pra ficar caidinho. Eu adoro essa renda que eu tenho aqui em casa, ó. Eu vou colocar ela aqui em volta com cola universal ou cola quente, tá bom? Aqui em voltinha assim, ó. Pra prender só aqui em cima. Pra ela ficar bem bonitinha. Ó, coloquei tudo em volta. E aqui embaixo, eu tirei o excesso com tesoura, ó. Ficou bem redondinho aqui o nosso guardanapo. E olha que gracinha que ficou o nosso vidro decorado com guardanapo, que é super baratinho. E o vidro que é pro lixo, agora vai ser super útil pra você decorar e deixar organizada a sua casa. E aí, o que você achou dessa aula? Se você gostou, compartilha, deixa o joinha. E se inscreva no canal pra você receber mais novidades aqui do canal Ideias da Gica. Um super beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend